Ou, sério mesmo, esse cara é muito bom, véi Tá até aqui o OneRPM dele aqui Que ele mora em Guarulhos mesmo Vamos dar um guiadinho Vou deixar o link do YouTube, do Instagram dele aqui na descrição Daddy Shark Que o mano é um tubarão, tá ligado? O mano é um tubarão Grife no meu porte Ordando o pé pelo Pamirá Lá na Zona Norte Onde eu fiz isso aqui virá Dizem que o dinheiro, a felicidade não pode comprar Por isso afogo minha tristeza, a pilota não joga Faço dinheiro e por isso meu bolso anda cheio de notas É que eu sou dono do jogo dentro do topo, sim Passa duzentos por hora e minha placa cena no E elas falam que eu sou high fashion porque eu dito a moda E a inveja não me pega, eu tô tão distante Contando nota em cima de nota Enfimada no mato, colecionando dinheiro não tem espaço na mensagem No meu dente tem jamante, dois um no meu semblante E se ela tiver do meu lado, tá me acompanhada Porque tá comigo e minha carteira recheada Lembro até hoje de quem desacreditava Era o maior combustível que eu precisava Porque hoje eu vivo essa vida, igual vou vivando E bem decisa, entre a Porsche Cayenne e a Porsche Macan Vivi essa money, que pra beat, vou somar O dirty face no peito do meu cardigan Grifo na bolsa, já era aqui no meu peço da Porsche Meus irmãos hoje portando ovo, me tirei todos eles lá no posto Hoje eu sou vitorioso, derrubo os emvidados Que querem ganhar o triplo que eu ganho, mas sem querer corrompou Grifo no meu porte, hordando o pé pelo pão mirar Lá na zona norte, onde eu fiz isso aqui virar Dizem que o dinheiro, a felicidade não pode comprar Por isso afogo minha tristeza, a pilota não joga Posso dinheiro e por isso meu bolso anda cheio de nó É que eu sou dono do jogo dentro do topo sinal Passa duzentos por hora e minha placa cena nó E elas falam que eu sou high fashion porque eu dito amor E a inveja não me pega Eu tô tão distante Contando nota em cima de nota Eu tô indo lá no mundo Seleção da meu dinheiro, não tem espaço na minha instante No meu dente tem diamante Pois tudo no meu semblante E se ela estiver do meu lado, tá me acompanhada Porque tá comigo e minha carteira recheada Lembro até hoje de quem desacreditava Era o maior combustível que eu precisava Mano, é muito bom que é isso, véi